Você já fez uma oração falando o seu nome? É momento de falarmos com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, traz toda rica sorte de bênçãos, felicidade, amor, alegria no Espírito Santo, plenitude, o seu favor. Venha o teu reino sobre nós, perdoa as nossas dívidas e pecados, sara a nossa terra, nós te glorificamos, te agradecemos por mais um dia de vida em tua santa presença, ilumina os nossos caminhos e também o nosso entendimento, para acertarmos o alvo, para tomarmos decisões acertadas nesse dia. A Deus querido, promova uma grandiosa reviravolta, cobra-nos com o teu sangue, Senhor, cura-nos, liberta-nos, santifica-nos, purifica-nos, Senhor, quebra as amarras do inimigo, desfaz toda a contrariedade, toma a dianteira da nossa vida, Senhor Jesus, e corta o laço, quebra a lança, desfaz todo o arrumadinho do inimigo e nos dê a vitória. Vai arrancando dos nossos limites toda a pedra de tropeço, embaraço, contendas, problemas, lutas. Nos arranque como um forte, Senhor, de todo e qualquer tipo de deserto, de frustração, impossibilidade. Abra janelas dos céus e manda chuva de bênçãos. Senhor, reescreve a nossa história de vida. Leva-nos além que venhamos romper em fé, saltar muralhas e alcançarmos todas as nossas metas, objetivos e planos que Deus um dia colocou em nosso coração. Espírito Santo, faz uma obra linda, eficaz, gloriosa. Coloca tudo no seu devido lugar em ordem. Traga o amor desejado. Traga um tempo favorável de bênçãos, de surpresas. De favor divino que ela venha abraçar esse milagre aguardado, desejado. Que ela venha ficar como quem sonha, sorrindo para essa vida, pois eu declaro e profetizo todas as ricas sortes de bênçãos. Proteção divina. Os seus anjos poderosos guardando e livrando de todos os males. Blinda essa casa. Proteja a sua família. Abençoe o seu dia de trabalho, de estudo. Que seja um dia extraordinário de bênçãos inigualáveis no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Me segue. Clica nesse coração. Você vai enviar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece e que você pode fazer isso, tá bom? Deus te abençoe. Fique com essa oração. Amém.